Olá, e para você que está conectado na internet, assista agora a uma conversa sobre o filme Todos Contra Zucker, com o diretor André Klotzel. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos a comédia alemã Todos Contra Zucker, de Dani Levy. O diretor é judeu, nasceu na Suíça, mas se mudou para Berlim em 1980. A cultura judaica está quase sempre presente nos seus trabalhos, na maioria das vezes com muito humor e polêmica. Bom, Yaki Zucker conta a sua história. Cheio de dívidas, é expulso de casa pela mulher, é desprezado pelos filhos e só vê salvação em um campeonato de sinuca. Mas recebe a notícia da morte de sua mãe e com ela a informação de que terá que conviver com o irmão Samuel, um judeu ortodoxo, antes de receber qualquer herança. Só que Yaki não fala com o irmão desde que Samuel se mudou para Frankfurt, ainda durante a existência do Muro de Berlim. E o nosso convidado desta noite é o cineasta André Klotzel. Boa noite, André, obrigada. Está aqui. Boa noite. André, o filme, no início, ele lembra um pouco Memórias Póstumas de Brás Cubas, que você dirigiu. E tem essa questão do flashback, não é? O que você achou disso? O que você achou do filme? Olha, eu não tinha assistido o filme. O filme, para mim, é uma novidade. Eu tinha ouvido muito falar no filme, quando passou no cinema. Não me lembro por que eu não assisti. E eu sei que eu vi agora, gostei muito, e achei o filme muito próprio, muito adequado para passar em tela pequena. Tem filmes que não funcionam, que a gente fala, queria ter assistido no cinema, é um filme para cinema. Esse é um filme para cinema, mas é um filme também muito bacana em termos de ritmo de comédia e tal. E, quando eu comecei a assistir, eu falei, pronto, já sei por que eles me escolheram, tá? Porque, por memória, as Póstumas Brás Cubas, é igual. Mas, depois, eu vi que o filme é completamente diferente. Caminha para o outro lado, ele vai para um outro caminho, outra vereda, de comédia, outro tipo. Eu achei divertidíssimo o filme. O André, o diretor aqui, ele já levantou uma polêmica, porque ele fez um filme, uma comédia rasgada também, sobre Hitler, né? O que você achou no retrato da cultura judaica neste filme? Bom, esse outro ponto em comum que eu tenho é que eu sou descendência judaica, não sou judeu ateu, mas sou descendência judaica. Você é igual ao Zucker, né? Eu sou igual ao Zucker. Mas, o que eu acho que tem muito de humor judaico é, assim, autocrítica, é fazer brincadeira, ironia do próprio judeu, do próprio judaísmo, colocar o ridículo, ver o ridículo em si mesmo. Então, isso é muito de humor judaico. Eu acho que isso que está bem presente no filme, o filme vai para um lado de uma comédia rasgada, um pastiche mesmo, sem obrigação da verossimilhança. Ele vai derivando para um lado, para o outro, vai embora. Mas achei muito bacana esse jeito. E você, como judeu ateu, já se viu em umas situações parecidas com essa, de ter que conviver com os costumes? Ah, já, eu tive pouca não tão forçada, porque é isso que é sensacional. Ele coloca, força lá uma convivência de judeu ortodoxo com ateu, de capitalista com socialista, de faz uma confusão desgraçada no meio daquilo, tudo embaralha tudo aquilo. E eu, pessoalmente, nunca tive tão radical, mas é uma coisa recorrente, quer dizer, são assuntos recorrentes, é uma coisa que você já viu em vários lugares, já passou por isso de alguma forma ou de outra. Achei muito bacana. Bom, no filme a gente fica sabendo da história pregressa dele, que ele era um jornalista esportivo, de TV, ainda na época da Alemanha oriental. Aí, pós 89, pós queda do muro e tal, ele fica, esse cara que é apresentado no filme, um jogador, que não tem grana, enfim, pá, pá, pá. Uma forma de ele apresentar uma Alemanha que já não existe mais, confrontada com a Alemanha que tem hoje. O que você achou disso, dessa tentativa de mostrar as duas Alemanhas em confronto? Eu achei ótimo, porque quando você fala assim, os assuntos que ele trata, você pode pensar que é um filme político, um filme à cabeça, mas não é uma comédia. Isso que eu achei bacana, que ele juntou essas coisas, que são coisas de discussões intelectuais, abstratas e tal, com uma coisa ultra de comédia de quinta. Então, ele fez um filme de primeira comédia de quinta com assuntos e mais estratificados. Então, deu uma coisa que deu uma originalidade, uma vivacidade sensacional e o tema é vibrante, é vibrante o filme, é um filme vibrante. É como o adeus Lenin, de alguma forma, também trata de um assunto sério, mas partindo para um lado irônico. Ele tem essa nostalgia da época do socialismo, das duas Alemanhas, porque eu acho que teve uma grande festa, uma celebração da União das Alemanhas, mas tem os Uckers da vida, que não se adaptaram à Alemanha capitalista. E é, mas ele faz isso no escracho, isso que eu achei melhor, ele não é escracho, não acabou. Isso que é bacana. Então, você acha que o humor é uma boa maneira de a gente abordar esses temas difíceis, às vezes? Olha, se é boa, eu não sei, eu sei que é divertido. Eu adoro o humor, eu acho sensacional. Você é um grande diretor de comédias, né? É, eu não me considero um diretor de comédias específico. Não só de comédias. Acaba desembocando na comédia até involuntariamente, mas... Mas essa é uma comédia rasgada, ela segue na tradição de comédia de lá, se for olhar, parece Goldone, tem comédias teatrais, aquelas grandes comédias, que o desencontro, uma pessoa sai por aqui, outra entra por ali, bate a porta para o cara, aí vai para não sei o quê, aí vai, foge escondido, não sei o quê. É aquela tradição de comédia bem assim, desse tipo. É, você estava lendo uma curiosidade, é que o diretor trabalhou com um palhaço no circo. Muito tempo, está vendo? Tem esse ingrediente, tem esse ingrediente claunesco nesse tipo de humor. É um humor que traz tudo isso junto. O ator que faz o Zucker, ele foi premiado, inclusive, por esse papel, mas tem bons outros atores, outros personagens que se destacam, como a própria mulher dele. O irmão dele, que a gente vai descobrindo uma outra personalidade, que é apresentada de uma forma, depois a gente vai ver que não é bem assim e tal. O que você achou dos outros personagens? Eu achei sensacional. O filho do irmão, quer dizer, o sobrinho dele, e a sobrinha também, que é todo de um jeito. São todos assim, cada um tem uma sub-história, porque isso é bacana. Tem sub-histórias no meio, que aí, ah, fulano, não sei o quê, aí você vai descobrindo coisas, cheio de... Detalhezinhos, é, as histórias, são os suplotes que chamam, né? Quer dizer, a história principal tem várias pequenas histórias juntas no meio da relação de um com o outro, do Rabino, o Rabino engraçado, né? Tem vários personagens no meio que... muito divertidos. Obrigada, André. Obrigado. Obrigado, até a próxima então, André. Até. Bom, e para assistir uma versão maior das nossas conversas, acesse o site do programa no CMAIS, o portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br barra mostra. Ficamos agora com Todos contra a Zucker. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura. Música